Música Música Ele ainda mexe os bigodes Música 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 É um peixe nisso. Não vai conseguir isso. 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 Não, agora não é água. Ainda está com peça no chão. 21 e meio. Você está a acabar com isso. Está ótimo. Espera aí. Já tirou. Gastei aqui. 2 metros quase. Eu pensava que a lança trancava no 22. Continua a aguentar outra vez. Dei uma volta para o outro lado. Dá uma volta. Olha para aí. Um gajo vai à pesca. O pai de um garoto. É uma catiça de 100kg. 100kg já engolou em baixo. Já não é preciso. Vai falando cá. O máximo é 22. Acho que só dá 22. Com certeza. Então não é. Chama lá. Chama lá. Liga. Chama ela. Chama lá. Mor Convention. O lado. Chama lá. Lembra. Como se é capaz de segurar aqui? Olhar a boca. Ficou lá a máquina dentro? Peraí, peraí. Olhar os dentes, como ele tem tantas fileiras de dentes. Os quatro fileiras dali. Coitada. Não sei que digo, tá? Vai lá, vai lá. Veja a da vida. É tudo. Chegamos. Com o outro. Quinto, quinto. O que é que pode colocar o pán dentro da rede? Se eu vou ficar e dar isto aqui depois. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.